Estou contando a história de um menor abandonado Que pelas mãos do destino foi pelo caminho errado Por ser criança de rua era sempre maltratado Sua mãe, mulher da vida A ele não deu guarida Cresceu num mundo jogado Vivendo daqui pra ali era assim seu dia a dia Por não ter onde morar nas ruas ele vivia Pra poder sobreviver pequenos furtos fazia Nos olhos da sociedade Ele era na verdade Um bandido que crescia Certo dia ele roubou a bolsa de uma senhora Tomou dela seus pertences e correndo foi embora Se apoderou do dinheiro e jogou a bolsa fora A polícia foi chamada Não teve tempo pra nada Foi preso na mesma hora Levado para o distrito para ser interrogado Todo dinheiro do roubo com ele foi encontrado Durante a investigação deu-se um fato inesperado Ninguém podia prever Que a prisão Que a prisão fosse trazer Surpresa pro delegado Dizem que o delegado antes do auge da fama Costumava se envolver com garotas de programa E foi num desses encontros que no calor de uma cama Foi o começo da vida De uma criança sofrida Que causou todo esse drama Voltando de novo ao caso do garotinho detido Que sem amparo dos pais se transformou em bandido Após a investigação ficou tudo esclarecido Surpresa que a vida traz O delegado era o pai do menor apreendido E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto